E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, nós vamos ali dar um treino de salto Olha quem tá indo comigo O John, né pai? É, vamos lá dar um treino Tô indo encontrar o Jerick E aí, mano? Tô indo encontrar o Jerick Ali que vai lá também com nós treinar Vamos pegar essa carona de carro e vamos lá Vou gravar pra vocês aqui, beleza? Vou esperar o Jerick chegar Olha rapaziada, lá vem o Jerick ali Celtinha vermelho Salve pai Olha aí 20 minutos depois Tchau 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 É só sempre coisa, pô. Olha o Gery. Dá uma repassada aí. Esse aqui, ó. O Cristiano tá com vergonhinha, tá com vergonhinha. Ah, eu tenho que ensinar, mano. Eu tenho que primeiro atuar um pouco. Intervista agora com o B-Boy. Daniel. Quem me chama? Tu vem amanhã? Eu não sei. Quem vai vir amanhã? Tá dormindo? Eu tô aí dormindo. Tá dormindo? Pois é, por cima. Se a gente fosse fazer muito muito, ela vai fazer um trabalho. Aí é melhor. Vai dar 40. É. É. E aí 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 Tchau, tchau.